Eita rolê da miséria E foi o whisky, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de cana Teve briga pra colégio, com os viados e xirin Teve tudo nessa boa, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não comi ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei E no banheiro, e foi o whisky, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de cana Teve briga pra colégio, com os viados e xirin Teve tudo nessa boa, só não teve rapariga Tava sozinha em casa, tomando uma cana Usava em um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava abrisado, disse, poxa, poxa era Vamos pegar as novinhas, eita rolê da miséria E foi o whisky, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de cana Teve briga pra colégio, com os viados e xirin Teve tudo nessa boa, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não comi ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei E no banheiro, e foi o whisky, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de cana Teve briga pra colégio, com os viados e xirin Teve tudo nessa boa, só não teve rapariga Vestiga! Vestiga!